E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Versão Brasileira Canal da Cota Ai, esses meninos são insuportáveis! Esses meninos ou o Brandon? Os dois! Enquanto você fica aí brava a toa, eu vou pra sala e te vejo lá. Eu não tô brava a toa! Eu tenho muitos motivos! Vocês não devem estar entendendo nada, né? Eu não suporto o Brandon por inúmeros motivos. Pra começar, nossas famílias se odeiam, pois o pai do Brandon roubou várias coisas do meu pai pra colocar na sua porcaria de empresa. Me desculpem a grosseria. Ai... Enfim, desde criança não nos gostamos e isso continua até hoje. Você não dormiu a noite, criança? É que maratonei aquela série. Hã? Sem mim, é seu tabacudo! Me solta, sua louca! Da próxima vez que esse giz sem mim, vai ficar careca. Hum... No que eu fui me envolver? Hum... 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 Certeza que a Acha contou a história na sua versão. Então vou contar a minha. Meu pai e o pai da Acha tinham uma empresa juntos. Só que as coisas não estavam indo bem. A empresa estava meio que falindo, daí meu pai decidiu abrir a própria empresa sem ninguém pra atrapalhar os seus projetos. Mas ele pegou as ações que ele tinha o direito. O pai dela não gostou muito e eu processou, acusando ele de roubo. Ele tinha os melhores advogados, mas mesmo assim perdeu o processo. Porque não passava de uma grande mentira. Por isso meus pais odeiam tanto eles. A empresa do meu pai chama-se Gacha Alpha. Porque somos alfas mais famosos e desejados do mundo. Aisha? Hã? Liam! Ai, eu tava com tanta saudade de você! Eu também tava com muita saudade. E eu não tenho namorado! Qual é o seu problema? Calma, boneca. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com você! Não fica se metendo na minha vida! Só esquece que eu existo! É difícil se esquecer de você, sabe? Como ela pode ser assim? Que demora, hein? Tava onde? Eu encontrei o Leon. E o Brandon começou a fazer graça. E como sempre me atrapalhou. Eu não aguento mais esse menino! Um dia isso vira amor. Prefiro comer cocô do que ficar com ele! Ai, que horror! Se essa briga não existisse, vocês seriam amigos? Talvez! Mas existe e eu não quero nunca mais olhar pra cara dele! Vamos ver até quando! Professor, pode ser qualquer grupo menos esse, por favor! Ai, velho insuportável! Sim, eu disse que você é um velho insuportável! Isso não vai mudar o que eu penso de você! Eu não posso pensar assim. A gente se odeia. Vai, eu sou afedida! Vê se acorda de uma vez, vai! O que você quer? Eu vim te chamar pra ir lá em casa. Você tá de brincadeira, né? Nunca que eu vou ir na sua casa! E o que eu iria fazer lá? O nosso trabalho em grupo. Que trabalho em grupo? O que o professor passou pra nós fazer e entregar na próxima aula. E eu tô no seu grupo? Por incrível que pareça, sim. Nunca que eu vou fazer trabalho com você! Eu me recuso! Você tá ficando louca de discutir com o professor só por causa de um grupo? Isso não pode fazer grupo junto com o Brandon! E nem eu posso fazer com você! Olha, isso é idiotice! A briga são entre eles e os pais! Não devemos se intrometer nisso! Não vamos brigar por causa disso! Você tomou suspensão? Não, ele só me deu uma advertência! Menos mal! Eu só não sei como eu vou mostrar isso aos meus pais! Você vai dar um jeito! Melhor eu ir pra ninguém ver nós dois aqui! Depois nós te falamos! Eu não acredito que ele me beijou! Ai, que raiva do Brandon! Nunca que eu vou pra casa dele pra fazer trabalho! E onde é que você tava pra me aj... Amiga, você tá bem? Ah, eu também sim! Eu só tava no mundo da lua! É, eu percebi! O que você tava falando? Onde você tava quando o professor botou a gente no mesmo grupo do Brandon? Eu tava discutindo com ele! Parece que não funcionou muito, né? Só funcionou a advertência que eu levei! Que pena! Seus pais vão acabar com a tua raça! Ai, nem me fale! Ah, amiga! Era impressão minha ou o Kevin tava aqui antes de eu chegar? É, foi impressão sua! Já que você diz... Como você vai fazer pra ir na casa do Brandon? A sua mãe nunca a deixaria! Eu vou ter que falar que o trabalho vai ser na sua casa! Tá bom, depois nós resolvemos isso! Por que tem que ser logo na casa dele? Fico me perguntando por que tem que ser logo na casa dele! E aí, mano! Você tá bem? Tô sim, por quê? É que você tá mais vermelho do que o normal! Eu só achei estranho! Obrigado pela preocupação, mas não é nada demais! E aí? Tá tudo certo do nosso grupo ir lá em casa? Não sei! Depois você tem que falar com a Aisha! É isso que você quer, né? Talvez! Mas ela não quer nem olhar pra minha cara! Eu faço questão de fazer ela olhar! Só pra deixar ela sem paciência! Daqui a pouco isso vira amor! Nunca mais repita isso! E doidou de vez! Ai, será que eu vou encontrar o Brandon aqui? Tomara que a tia Cynthia esteja certa! Júli! Encarne e osso! Senti saudade de você! Só que não E você acha que eu senti? Por que não ficou logo lá naquele fim de mundo que você tava? Ei, a gente não tava no fim do mundo Estávamos em Miami Tanto faz, era pra ter continuado lá Essa era a garota que eu te falei, lembra? Fala na cara, Julianta Julianta A única anta aqui é você Brendon, meu amor, que saudades Eca, vocês dois se merecem Dois ridículos Ai, não liga pra ela não, baby Isso é recalque e inve... Me larga, garota Olha, tudo culpa daquela menina Aquela garota vai pagar caro Aisha, você vai na minha casa fazer o trabalho? Eu vou Só para de encher o meu saco Eu não aguento mais ver essa sua cara Eu sei que você me ama, lindoga Como você consegue ser tão insuportável? Eu sou a Tudy Boa tarde, mamãe Boa tarde, filha Tudo bem? Tudo bem Mais tarde eu vou na casa da Ellie fazer um trabalho, tá? Tá bom, filha Só não chega muito tarde Desculpa, demora Finalmente chegou Hoje tem que tirar você do grupo Se demorasse mais Então tirasse Não queria estar aqui mesmo? Vamos começar a fazer o trabalho É melhor Vocês dois pesquisam E eu e a Ellie escrevemos Que bom que terminamos Vamos embora, amiga Vamos Já tá tarde Eu tenho que ir pra casa Tchau, pessoal Até amanhã Ah, essa tava linda Daí ele me tratou mó mal Por causa daquela garota, sabe? Eu vou conversar com ele, Julie O que você tá fazendo aqui? Eu só vim fazer um trabalho em grupo com seu filho Filha de ladrão Filha de ladrão não é bem-vinda na minha casa Para com isso, mãe Os únicos ladrões aqui são vocês Por que você fez? Por que você fez isso, mãe? Você tá deixando sua namorada de lado Por causa dessa ninguém Eu não namoro com essa daí? Eu não namoro com essa daí Gente, cadê a Aisha? Ela tá lá fora te esperando Ah tá, obrigada Mesmo que vocês não queiram Vocês namoram sim Volta aqui, Brandon Eu tô falando com você Me desculpa mesmo Depois eu converso com ele Quando eu estiver mais tranquilo Ah, sem problema, sogrinha Ai, Sarah Pode falar Peço desculpa por ontem Não era pra minha mãe ter falado daquele jeito com você Não tem problema Mas ela te tratou super mal e... E não tem importância Eu já tô acostumada E não tem por que ela me tratar bem Você e sua família Odeiam eu e minha família E é melhor continuar desse jeito Mas... Oi, baby Vamos lá pra sala O que você tá fazendo aqui? Eu apenas... Vai lá com a sua namoradinha Depois a gente conversa melhor Ora sua! Nem pense em fazer isso Por que você tá protegendo essa asinha aí? Vamos logo, Julie Sorte sua Por que eu fiz ela ficar com ciúmes? Olha, amor A gente tá combinando Sim Estamos mesmo Aqueles dois me irritam Oh, você só tá com ciúmes Nunca! Só tô com raiva do que aconteceu ontem Eu vou fingir que acredito nisso Será que eu tô com ciúmes do Brandon? Não Isso não é possível E eu também não posso sentir ciúmes Cara, eu não sei mais o que fazer em relação ao Brandon Parece que ele só se importa com aquela garota Eu acho que você tem que dar um agradinho a ele Se é que me entende Não seria uma má ideia Mas será que vai dar certo mesmo? Com certeza ele vai adorar e você vai ganhar muitos pontos com ele Vou ir falar com ele Tô ansiosa Vamos ver se vai dar certo O que você quer? Você disse que a gente iria conversar Então vamos conversar agora Pode falar Há algum problema, linda? Eu acho melhor eu ir Não, espera aí Eu... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Você está falando como se fosse a pior coisa do mundo Mas foi Isso não era pra ter acontecido Minha mãe não pode saber disso Ninguém pode saber E você namora Isso tá ficando cada vez pior Ai, docinho, relaxa Só foi um beijo, nada demais Como é que eu vou relaxar sabendo que eu beijei o meu maior inimigo? Foi mal pelo meu leve surto É que... Por mais que eu queria isso Eu não imaginava que ia acontecer Então você queria Eu... Acabei confundindo Vamos deixar as coisas do jeito que tá Você namora a Julie Logo eu posso começar a namorar também Então... Vamos esquecer isso Tá? Isso não aconteceu Ah, finalmente te encontrei O que você... Não precisa falar nada, Julie Eu já tô indo Aconteceu alguma coisa aqui? Sim, mas não é nada de importante O que você quer? Hoje à noite Vou te fazer uma surpresa Vai na minha casa à noite Meus pais não vão estar lá Eu tenho certeza que você vai amar O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Oi, Leon Oi, Aisha Você tá disponível hoje à noite? Eu tô sim Por quê? Você tá afim de sair comigo? Tipo, dar um passeio em qualquer lugar? Ah, eu topo Eu tava precisando sair Tem algum lugar que você queira ir? Me surpreenda, Leon Oi, amigos Sai daqui, Brandon Por quê? Estou atrapalhando os pombinhos? Sim, você tá Agora sai Deixa que eu vou, Aisha Eu tenho que pegar uns livros na biblioteca Olha, não precisa ir Mas se quiser eu vou com você Ah, eu vou sozinho Eu te vejo mais tarde no encontro Você sempre estragando tudo Você já vai sair com ele? Sim E eu não te devo satisfações da minha vida É melhor eu ir Antes que eu me atrase pra próxima aula O que esse cara tem que eu não tenho? O que esse cara tem que eu não tenho? Onde você vai assim? Por quê? Eu tô feia? Não, você tá esplêndida Perfeita Obrigada, mamãe Sempre sábia com as palavras Mas posso saber onde a senhorita vai? Eu vou sair com o Leon O Leon Forbes? Eu ouvi falarem que ele tinha voltado E pelo visto voltou mesmo É, ele voltou E eu tô um pouquinho nervosa Vai dar tudo certo, filha Só não chega tarde Ok, mamãe Ele já tá vindo Tenha um bom primeiro encontro Agora vou pro meu escritório Pra não atrapalhar Pode entrar Você tá... Você tá... Exagerada? Não, você tá perfeita Você também tá perfeito E lindo Agora vamos? Vamos sim Eu amei o filme Tava incrível E o sorvete também Eu quero sair mais vezes com você Como é que não saímos antes E somos amigos desde criança? Eu esperei tanto por esse momento Por que eu não consigo parar de pensar no beijo do Brandon? Eu não devia ficar comparando os beijos Mas o do Brandon foi muito bom e... Não Eu não posso mais pensar nisso É muito errado eu pensar nisso Eu tô saindo com o Liam E tenho que pensar só nele É melhor eu ir dormir Amanhã tem aula Hoje tem aula daquela professora? Tem sim Talvez ela passe algo diferente pra fazer Por que você não me contou que tá namorando o Liam? Ué, mas eu não tô namorando ele Eu só... Espera Por que você acha que eu tô namorando ele? É que todo mundo da escola tá falando sobre isso Mas eu não tô É tudo mal entendido Você falou pra alguém que estamos namorando? Sim, me desculpa por isso É que... Eu quero namorar com você Então, você aceita namorar comigo? Eu... Eu... Eu aceito Agora eu tenho que ir Cara, você ficou sabendo que a Ai já tá namorando o Liam? Você tá falando sério? Sim, todo mundo da escola tá falando disso Como é que eles podem estar namorando se eles saíram apenas uma vez? Você tá bem, Breno? Sim, eu tenho que ir agora Cadê o Brandon? Ele saiu correndo Acho que ele não tá bem A Aisha também tá estranha Acho que tá acontecendo alguma coisa entre eles Mas enfim Que bom que você tá aqui O que esse cara tem Que eu não tenho? Mas o que eu tô fazendo? Eu tenho que ir para um outro lugar Será que eu fiz a escolha certa? Eu acho que ele se precipitou um pouco Eu nem sei se eu amo ele mesmo E tem o Brandon também Minha vida tá uma confusão E não tem mais como voltar atrás Meu Deus, Brandon O que aconteceu com a sua mão? Eu Vem Você precisa ir na enfermaria Explica direito o que aconteceu Eu Eu descontei a minha raiva nas paredes Isso não tem graça Você se machucou Brandon Eu namoro E... E você realmente gosta dele? Sim Eu gosto Senão eu não estaria namorando ele Acho melhor eu ir Pra não confundirmos as coisas Eu não consigo olhar pra você Sem querer te beijar Você pode trair sua namorada Quantas vezes quiser Mas eu não quero fazer isso com o Leon Beleza Vou respeitar a sua decisão Oi, baby Que bom que você tá bem Aconteceu alguma coisa ontem entre você e o Brandon? Ah, digamos que aconteceu sim E ele é muito bom Mas eu não vou falar dos detalhes Olha só Você conseguiu E eu achando que ele não ia querer Por causa da Aisha Mas ele quis Então ele não tá afim da Aisha E sim de mim Porque com certeza Ele amou Então eu fico feliz por você Beleza Agora vamos logo pra aula Pra ver o meu amorzinho jogando Como ela conseguiu isso? Eu jurava que ele gostava da Aisha Bem, é melhor eu ir Será que o Brandon fez aquilo mesmo com a Julie? Eu acho que ele não seria capaz de... Mas... Se a Julie disse que ele fez Deve ser porque ele fez mesmo Isso é bom pra eu abrir os meus olhos Aisha Você poderia vir comigo por um momento? O curativo está funcionando A minha mão melhorou bastante O que você quer? Mas como assim? Um dia você dorme com a Julie E no outro você diz que só me quer Eu não te entendo Sério, só para com isso É verdade que ela tentou algo comigo Mas eu não quis nada com ela Por mais que temos alguém Eu só quero você E eu tô pouco me importando com a Julie Não vem com esse papo de novo Eu não Meu Deus, o que foi que eu fiz de novo? Isso? Eu acho melhor pararmos com isso Alguém pode nos ver Você tem razão Tadinho do Leon Ele não merece isso É só você terminar com ele E eu fico sendo a sua amante Claro que não Eu termino com a Julie também Isso é loucura E meus pais nunca vão aceitar isso Tem nossos pais, né? O que vamos fazer? Eu vou falar Mas você tem que respeitar as minhas decisões Vamos deixar as coisas como eram antes E no futuro podemos ver Eu posso O último Eu tenho que ir Ah, não Eu preciso ir atrás dele Votamos a estaca zero Lia Eu O que você tava fazendo ali? Vocês tão tendo alguma coisa, é? Não Eu tava falando com ele justamente que eu tenho namorado No caso você Você tem certeza disso? É claro Você é meu namorado Eu te amo Acho que já tá na hora de contar pros dois Eu não quero ficar escondendo nosso namoro E eu acho que eles vão entender Você está certa E se eles não gostar Não podemos fazer nada Você fala com o Brandon E eu falo com a Isha Oi amiga Que bom que eu te encontrei Eu preciso te contar uma coisa Pode contar Agora eu fiquei curiosa Então, isso já tem um tempo que tá acontecendo Só que eu fiquei com medo de te contar Eu estou namorando o Kevin Bem, eu já imaginava Mas eu fiquei surpresa por ouvir isso de você Que bom que você não acabou comigo Se fosse uns dias atrás Talvez isso aconteceria Cara, preciso falar com você Fala logo Porque eu tenho que ir a um lugar Enfim Eu tô namorando Aê Que bom que finalmente você se desencalhou Mas me fala aí Quem é a menina sortuda? É a Ellie A amiga da Aisha? Sim, ela mesma Que bom, cara Ela é uma menina muito legal Mas agora tem um mesmo que Até depois Achei que a reação dele ia ser pior Nossa, amiga A bolachinha que a cozinheira fez Tá uma delícia E você nem trouxe um pra mim, né? Eu trouxe, mas eu acho que eu acabei comendo Amiga, sabe o que você deveria me contar? O que tá acontecendo entre você, o Leon e o Brandon? Por que eu não tô entendendo mais nada disso? Bem, um dia eu saí com o Leon E no outro ele me pediu em namoro Por isso eu não sabia dessa história de namoro Mas no mesmo dia ele me pediu E... o Brandon Você tá tendo alguma coisa com ele? Isso começou há um tempo Começamos a sentir coisas um pelo outro Aí ele me beijou E eu disse pra ele esquecer isso Até porque éramos inimigos Depois eu comecei a namorar o Leon E teve um dia que ele tentou de novo Mas disse que não era pra aquilo acontecer Porque eu namoro Mas... No outro dia eu não aguentei E acabou acontecendo de novo E eu gostei Mas isso não era pra acontecer só pelo Leon e a Julie Tem os nossos pais Então decidimos que isso não vai mais acontecer Talvez até tudo se resolver Meu Deus, amiga Que situação Mas você gosta do Leon? Eu gosto dele Mas... Não o ama É... Eu acho que nos precipitamos um pouco Mas eu vou deixar rolar Eu espero que nenhum saia machucado disso E conta comigo pra tudo Enfim, vamos assistir o filme Já tá na metade Que bom que você tá aqui, Leon O prazer é todo meu, Sr. Moore Você é bom, cara E é melhor do que os outros por aí Mas enfim Não vamos falar sobre essa família Não vamos estragar a nossa janta com isso Então, podem se servir Onde está o papai? Desculpa a demora Mas eu vim com ótimas notícias E quais são, meu amor? As crianças já tem 17 anos Mas quando completarem 18, irão se casar Que notícia boa Verdade, sogrinha É uma ótima notícia E você? Tem mais alguma notícia pra falar, sogro? A empresa daquela família tá começando a falir Oba, agora aquela garota vai se dar mal Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar a Aja Eu tô muito feliz por nós dois, meu amor É Mas agora eu vou indo Até amanhã, meu neném Jesus, eu preciso dar uma volta pra relaxar Você ouviu seu pai no jantar, né? Ele não gosta daquela família E nem você devia gostar Se afasta daquele menino por mim Pela sua família Eu não falo muito com ele É raro Bom, se você diz Ele não é boa influência pra você e... Tá bom, Leon Eu já entendi Obrigada por me avisar Por que isso tá acontecendo? A empresa do meu pai tá quase falindo E eu não amo meu próprio namorado Eu preciso caminhar Minha cabeça tá a mil Ah, que bom que você tá aqui Eu tô tão feliz Você realmente me faz bem Ah, e hoje eu tive um jantar péssimo Foram muitos assuntos ruins Eu também tive um jantar e foi um desastre A sua família tá bem financeiramente? Olha, eu confesso que eu não sei Mas acho que sim Eu vou te ajudar, tá bom? É só falar quando precisar Isso é legal da sua parte Mas não precisa Eu não devo me intrometer Confesso que eu não quero voltar pra casa agora Nem eu Você tá com frio? Só um pouquinho Desculpa não ter te dado o casaco antes Não, tudo bem Você é meio lento com isso Por que a gente tá em um hotel? Oh, peraí Aquilo não vai acontecer Eu já tô avisando Não é isso, sua maluca Não é pra isso que eu te trouxe aqui Você disse que não queria mais voltar pra sua casa Então eu te trouxe aqui Mas nem roupa eu tenho Mas isso não é um problema É só fechar a blusa que se torna um moletom Você ficou bem fofinha Eu vou no banheiro me ver Ela ficou muito linda Você ficou linda com o cabelo preso Agora vamos dormir Nem pense em vir pra cá O que será que é? E de quem é? Rosas Quem será que deu? Será que foi o Brandon? Parabéns amiga, desoitou Agora a gente pode sair e se divertir muito Obrigada amiga Você ganhou algum presente hoje? Sim Hoje eu recebi um buquê De quem? Olha, eu não tenho certeza de quem seja Não tinha nome? Será que foi o Brandon? Pode ser Mas eu não ligo Imagina se ligasse, né? Eu tenho que ir agora Você já está falando muito asneira Você gostou das flores? Ah, foi você que deu E por que não seria eu? E por que não seria eu? Quem você achou que era? Não, eu só fiquei meio assim porque não tinha nome lá Mas eu achei que era você Você tem certeza? Por que você sempre pergunta isso? Não confia em mim? É claro que eu confio meu amor É só que... Tá bom Eu vou indo nessa Eu sempre estrago tudo Mas ela está distorcendo coisas Eu acho que ela está me escondendo alguma coisa sobre ela e o Brandon Meu Deus Por que que está tudo escuro? Ai meu Deus Que susto! Nossa Eu sou tão feio assim Não É que... Pera O que você está fazendo aqui no escuro? Eu... Estava te esperando Como você sabia que eu estaria aqui, hein? Eu tenho os meus meus, né, gatinha? Desculpa Que deu uma vontade de fazer isso e... Eu te entendo Eu só fiquei surpreso Porque você disse que não era pra isso acontecer Nossa, é verdade Eu sendo hipócrita comigo mesma Mas tudo bem Eu gostei do mesmo jeito Para com isso, Brandon O seu presente vai chegar mais tarde na sua casa Você não precisa fazer isso Mas eu quero Yotka, eu quero te ver feliz Você é muito importante pra mim, Anja Você também é muito importante Mesmo que nossas famílias se odeiem Deve ser o presente do Brandon Pode entrar Eu queria dizer que são meus Mas infelizmente não são Aqui Eu sei que esse é da Ellie A Ellie como sempre exagerada Esse eu não sei de quem é Não tinha nome Esse deve ser do Brandon Esse vestido é pra quando nós saímos juntos Assinado B E é de quem esse presente, querida? De ninguém é importante Agora eu vou guardar lá no quarto Outro buquê, meu amor? Esse não é meu É do Brandon Você tá tendo alguma coisa com ele? Claro que não Eu nem sei por que ele me deu isso Mas Deixa eu guardar, né? Joga isso fora Não Isso é presente Joga isso fora Terminamos Então É melhor terminarmos Vá embora Já tá ficando tarde Você vai se arrepender disso, Aisha Foi melhor assim Jogada que você terminou com o Leon Eu não gostava muito dele E já tava na hora também Ah, então você fez o certo Amiga, o Leon tá se aproximando do Brandon Isso não vai dar certo E aí, qual é a sua, cara? Você fica dando em cima da minha namorada? A culpa não é minha, Cê Ela prefere eu do que você Mas ela namora comigo E vocês nunca vão ter algo a mais Se estressou por quê? Para, Leon Você tá ficando louco? Brandon, para! Você precisa ir na enfermaria, Aisha Não precisa Nem tá doendo Me desculpa por isso Você não tem culpa Aisha, eu te levo pra enfermaria Você não vai tocar nela E se tocar Eu acabo com você Leon Eu não quero mais você perto de mim Por que que eu fui fazer isso? Um dia você cuida de mim E no outro eu cuido de você Tá doendo? Um pouco Um beijinho pra Sara Então eu vou precisar de muitos Porque ainda não passou Mas eu já terminei Com meu expediente de enfermeiro Um tapa-olho Pra tampar o machucado Eu quero muito acabar com Lia Por ele ter feito isso com você Depois ele fala que te ama Namorado de verdade Não faz isso com sua namorada Mas Eu não namoro com ele Você tá falando sério? Sim Nós terminamos ontem Hoje à noite a gente vai sair, hein? E usa aquele vestido que eu te dei Ok A gente se encontra na praça? Não Eu passo pra buscar você na sua casa Mas E se os meus pais virem? Eu não ligo Você liga pra isso? Agora eu não ligo mais Por que foi que aquela garota te defendeu, hein? Existe uma coisa que você não deve conhecer E se chama empatia Uma coisa que ela teve por mim E depois eu tive por ela Mas eu não tive só empatia Mas eu não tive só empatia Eu amo ela E eu quero terminar com você Você sabe muito bem que vocês dois não podem namorar, né? E daí? Mesmo que meus pais não aceitem, se precisar eu deixo tudo por ela E eu não ligo pra opinião deles se for negativa Mas você não pode fazer isso Mas você não pode fazer isso A gente ia se casar quando eu fizesse 18 anos Falou certo E amos, não vamos mais E eu nem queria casar com você Mas você não pode fazer isso Julie, não vem com esse papo Você não tem mais sete anos Não faz isso, por favor Vê se para de me agarrar Aquele imbecil vai se ferrar Se você ousar fazer algo Você sabe o que acontece, né? Eu já falei que você está muito bonita Sim, e várias vezes Então eu vou falar de novo Você está muito bonita Você não era assim antes Nem parece que a gente se odiava E aí, gostou? Eu amei Foi você que fez isso? Sim, demorou um pouco Mas ficou bonitinho Não ficou só bonitinho Ficou perfeito, meu amor Meu amor Eu gostei disso Você está incrível Um espetáculo Você é tão fofo Eu amo isso em você Asha, eu te amo muito Desde o dia em que eu te vi Desde o dia que você implicou comigo Por causa dos nossos pais E eu fazia tudo aquilo Para manter você perto de mim E agora eu estou aqui Que nem um besta Olhando para você Eu amo o fato de você Sempre querer fazer de tudo por mim Por ter me protegido naquele dia Por não ter ouvido nada do que eu falei Porque no fundo Eu queria muito você perto de mim Eu te amo muito E vou fazer de tudo por nós Mesmo que meus pais tentem atrapalhar Você está linda Você esqueceu o colar? Ai, desculpa Eu acabei tirando para tomar banho E devo ter esquecido de colocar Tudo bem Acontece Eu acho que já está na hora De contarmos a nossos pais sobre nós Eu também acho Se eles não aceitar Não podemos fazer nada A gente se ama E se ama muito Que bom que você é só minha A sua garota Tem que ir agora Que bom que seu olho já melhorou, amiga Sim Melhorou rápido demais, né? Você ficou sabendo? Não O que? O Lin saiu da cidade E a Julie também Então provavelmente os dois estão juntos Nossa Nossa Que bom pra eles Precisamos conversar Eu estou namorando a Aja Isso não vai E não pode acontecer Termina com ela já Eu não vou fazer isso Eu amo ela E não vai ser vocês que vão atrapalhar tudo Você já ouviu a sua mãe Termina com essa garota Eu não vou terminar Então saia dessa casa Eu não quero mais você aqui Tudo bem Eu já tenho meu apartamento mesmo Você não pode fazer isso Ele é o nosso filho Ele deixou de ser Depois que ele fez isso com a gente Mãe Pai Eu preciso contar algo a vocês Pode falar, filha Eu Namoro o Brandon Você o ama, filha? Sim, pai E muito Então está tudo bem E não queremos continuar alimentando uma briga Meio que tola Obrigada, pai Obrigada, mãe Vocês são os melhores Eu amo vocês Eu tô ficando ansiosa O que você aprontou, hein, Brandon? Você já pode tirar a faixa Esse apartamento É seu? É sim Você gostou? É claro É maravilhoso, meu amor Se você quiser Ele pode não ser só meu E sim nosso Eu te amo muito E com certeza Eu vou pensar nessa ideia Hoje eu quero te fazer só minha Brandon Para com isso Meu moletom ficou perfeito em você É Ficou ótimo em mim Você gostou da noite? Brandon Eu vou acabar com você Se continuar com isso Vai se arrumar Vamos sair com o Kevin e a Ellie hoje Ele está cheio das gracinhas hoje Hum E aí, pessoal Tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você De deixar o joinha nele É muito importante Deixar o seu gostei Para saber se vocês estão gostando O joinha também faz com que o YouTube Recomende esse vídeo Para as outras pessoas Que ainda não seguem o canal E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos E ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem Se inscreve aí Bora chegar a 2 milhões de inscritos E é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido Até o final Espero que vocês tenham gostado E não deixem de assistir Os outros vídeos Que estão passando aqui na tela, hein Um forte abraço a todos Uma boa semana Um beijo, um queijo E tchauzinho